Olá, bem-vindos ao Ateliê Catita Petwork. Meu nome é Kátia. Hoje eu trago para vocês uma dica de presente. No vídeo que eu postei dessa sacolinha multiuso bem fofa que eu ensinei a fazer aqui no canal. Fiz em outro tamanho, a gente pode fazer em vários tamanhos. Eu aproveitei a sacolinha desse vídeo e coloquei o que vamos fazer no vídeo de hoje. Aparentemente, parece assim. O que será isso? O que será isso? Hoje eu estou de óculos. Mas peraí, parece que eu não estou enxergando direito. E agora? Ai, gente, fazer o que, né? Olha isso! Estou enxergando direito mesmo. Dá uma limpadinha nos meus óculos aqui. Olha que charme! Olha isso! Deixa eu ver se está agora. Ah, agora eu estou enxergando melhor. Bem melhor. Mas aí você faz assim, olha. Guarda aqui dentro. E você pode ter um desse na sua bolsa, perto da sua costura, no chaveiro do carro. E essa pecinha você pode colocar na máquina, né? Você tira assim, coloca dentro daqueles saquinhos que coloca roupa, roupa mais fina, para lavar na máquina. Você coloca assim, lava e depois usa de novo. Então, você pode até lavar, que dá super certo e manter sempre higienizado. Espero que você goste dessa dica de hoje. E vamos lá? Vem comigo! Bem, então, são esses materiais que você vai precisar para confeccionar o seu chaveirinho bacana e super útil. Você vai precisar de uma tira de tecido de 26 por 6,5. Aqui eu tenho várias tiras, porque quando você começar a fazer, você faça bastante, que é para poder já deixar seu presentinho pronto. Você vai precisar de um cordão de nylon, que ele é vendido a metro. Vai precisar de um mosquetão pequenininho. Esse aqui tem 4 centímetros, esse aqui. Vai precisar de tecido de malha, pode ser com lycra, pode ser de PP, que ele chama essa malha de algodão PP. que tem um pouquinho de poliéster. E uma linha que, ó, pode ser a mais fininha, pode ser um pouquinho mais grossa. Pegar pedacinho de malha com lycra também serve para você fazer esse chaveirinho aqui. E se você não tiver esse material aqui, você, se você tiver esses, às vezes a gente ganha isso aqui, quando vai fazer um curso para colocar o crachá, isso aqui também serve, porque em vez de você colocar esse aqui, você aproveita esse aqui, para colocar, que ele também prende bem, para colocar na hora que você estiver confeccionando o seu chaveiro. Então vamos lá. Esses são os materiais. Esse aqui, na verdade, você só vai precisar de um, né, para confeccionar o primeiro. E são esses os materiais que você vai precisar. Então agora você vai pegar, já o seu tecido cortado, na metragem que eu falei. E você vai unir aqui, assim, ó. Você vai dobrar ele assim e vai passar uma costura aqui. Então agora eu estou costurado. Retrocesso no começo e no final. Você vai pegar essa parte aqui, que não tem costura. Preste bem atenção agora. Você vai trazendo ela para cá, ó. Traz ela para cá. E vai ficar assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Vou mostrar a vocês, ó. Vai ficar assim. Aqui tem que ficar, ó. Aqui fica com cinco. A partir da costura. Da costura aqui, mede cinco centímetros. E nessa parte aqui de cima, dois centímetros. Então, para poder fazer essa parte que vai virar aqui, ó. Então ficou assim, ó. Muito legalzinho esse chaveiro para limpar óculos. Agora você vai pegar o mosquetão com cordão de nylon. Nylon. Esse cordão de nylon tem 17 centímetros. Você vai passar por aqui por dentro. E deixar ele reservado. Deixando ele reservado. Você vai pegar aqui. A parte que é menor que de dois centímetros. você vai colocar aqui, ó. Vai vir com ele até aqui. Vai dobrar. E vai passar uma costura aqui. Ó. Vai dobrar esses dois centímetros. E vai passar uma costura aqui, ó. Ele fica assim, ó. Ó. Ele fica rentinho aqui. Ó. Tá vendo aqui? Os dois centímetros. Ó. E aí você passa uma costura aqui. Bem, então essa etapa aqui é costurar. Prender o cordão aqui, ó. Só um pedacinho do cordão. Cortar o excesso. Ele vai ficar assim. Aqui tem os dois centímetros. Então agora você vai colocar pra dentro. Vai vir com essa parte aqui, ó. Essa aba pra dentro. Essa parte por cima. E passar uma costura reta aqui. Com a margem de 0,5. Porque 0,75 vai ficar muito larga. Você vem com uma margem aqui de 0,5. Que se conhece como um pé de máquina. E aí você passa uma costura reta aqui. E aqui. Então aí você já vai ficar com seu chaveirinho quase terminado. Vamos lá. Bem, então. Agora eu já costurei aqui com o retrocesso no começo e no final. Começo e no final. E passei um zigue-zague em volta dele todo. Aí tira aquelas pontinhas que vão ficar aqui. E vamos agora pra próxima etapa. Agora chegou a vez da malha. Se for uma malha fininha, ó. É melhor usar uma malha bem fininha. Vocês vão pegar um tamanho de 14,5 por 14,5. Ou o tamanho que você achar que você preferir colocar. Vejam aqui que ela é bem fininha essa malha e tem lycra também, ó. Tem lycra. Então vocês também podem reaproveitar esses lencinhos que vem dentro do óculos. Quando a gente manda fazer eles sempre dão de brinde. Então isso aqui é uma coisa também que pode reaproveitar. Então agora vocês vão colocar aqui. Vão colocar uma ponta pra cá. Assim. Mais ou menos aqui, ó. Deixando a mesma quantidade pra cá e pra cá. E passar uma costura reta aqui. É isso que vocês vão fazer. Ok? Ó. Costura reta. E vamos lá. Então passou uma costura reta aqui. Retrocesso no começo e no final. Você corta essa ponta aqui. Ó. E agora vem o grande momento do nosso chaveirinho maravilhoso. Para usar. Você pode dobrar assim, ó. Colocar aqui dentro. E também. Cuidado pra não rasgar o tecido. Ó que lindo. E essa partezinha aqui você vai vir pra cá assim. Também vai acertar o cantinho aqui, ó. Ai, gente. Eu acho isso aqui o mimo. E útil, né? Muito útil. Pra dar de presente quem não vai gostar. Olha como é que fica aqui, ó. Bem acabado. É uma coisa diferente. Um alfinete, né? Que a pessoa não... Ah, que que será isso? Aqui você puxa a pontinha assim, ó. Deixa eu ver aqui. Um alfinete pra puxar a ponta aqui, ó. Puxa a ponta. Pra ficar bem certinho. E olha que mimo. Coisinha fofa. Aí você faz uma porção. Já deixa guardadinho. Olha que fofuras. E aí você também faz o saquinho. Deixa eu afastar um pouco aqui. Chegar aqui. Aí você faz o saquinho também. Que eu vou deixar o link aqui no cart aqui em cima. E você já tem vários presentinhos pra dar. Já guardado na gaveta. Pra presentear os queridos que vocês amam. E se você gostou, deixe um curtir, compartilhe. E sinta-se à vontade para se inscrever no meu canal. Obrigada por assistir a esse vídeo. Que você faça muitos chaveirinhos desse aqui. E até o próximo vídeo. Eu espero você. Então até lá. Tchau.